26 de Gênesis, versículo 12 a 17, diz assim Sebreou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoou Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam Por isso entulharam todos os poços que o servo de seu pai tinham cavados Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, disse a Bireneque a Isaac Aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós Então Isaac partiu nali e se acampou no vale de gerar Aí estabeleceu Amém? Olhe para cá A mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite tem como tema Não desista Diga aqui um, dois, três, já vai Não desista Mais forte, um, dois, três, já Não desista Não desista O texto que nós lemos está falando de Isaac O homem que tinha promessa de Deus Irmão, olha para cá Quem tem promessa? Aonde ele for, a promessa de Deus, a não promessa Pode chorar ele na pior congregação para matar ele Ali eu levanto ele Pode chorar ele lá no campo da cidade Na pior cidade Num povo mais pequeno Aonde tem menos amigas Se ele tiver promessa Ali ele vai se levantar E vai construir um grande tempo E Deus vai cumprir as promessas da sua vida Aonde ele for Deus vai abençoar Aleluia Assim foi no Isaac Deus apareceu para Isaac E diz Olha Isaac Não desista para o Egito Irmão A vitória Para as promessas acompanhar você É não descer para o Egito Tem gente que fica na igreja Parece que as promessas vão demorando para se cumprir Ele dá para cumprir o Egito Vai no Egito, no mundo Volta para o Egito Daqui a pouco Volta para a igreja de Deus Ele tarda a promessa do Egito Irmão Fica em Jerusalém Fica em Jerusalém Fica na igreja glorificando Porque a promessa de Deus Vai cumprir Não desista Ele passou na vida Dois filhos de pescador Família pobre Meu pai tem 74 anos Ainda peste Ele era por lá Deus levantou ele na vida E chuta Alguém dizia assim A vida da minha igreja É vocês nunca vão gravar Vocês não têm dinheiro Vocês não vão conseguir Sabe aquele que desanima a gente Irmão Vocês não vão conseguir Vocês nunca vão ganhar mal disso Hoje estão lá Do mesmo jeito Procurando os outros E quando chega o final de semana Ele fala Pastor Deixa eu levar tua mala E são os outros Queiga a 삶 Chega pra quem está sazado E não vai começar Seu irmã Você não vai começar Da nessa noite Se eu ir pra saudável De desiste os fofoqueiros estão torcendo que você desista mas não desista eu vim aqui esta noite com a roca para te dar uma direção de ânimo não desista não desista Isaac começou a cantar a Bíblia disse em um ano que ele cantou Deus pensou ele colheu 100 vezes mais porque ele cantou irmão você tem que saber o que se planta se você plantar limão você não vai colher laranja vai colher limão planta coisa boa irmão para você colher coisa boa pois a Bíblia disse aqui o que vai plantar isso que vai comer escuta Isaac estava lá colher 100 vezes mais Deus se abençoou o homem ficou mais rico do que o rei o rei dos filhos Deus está no greco olha para cá todos aqueles que Deus abençoou se preparem ou se levaram lá invejosos invejosos como é que ele cresceu não tinha nada tem que dar ele no glória quer dizer que ele fala crente o crente não pode ser rico não é ideia medílula o crente o crente ele vê sempre na miséria que medílula o inferno é essa aleluia se nós temos o Deus que é o dono do olho da prata eu vou para a tradição aqui esta noite não desista porque Deus vai te levantar nessa cidade quando o destaque chegou ninguém combata quando Deus começou a pensar a Bíblia fala os filhos teus o invejavam ficaram com inveja sabe o que quiser vou ver a minha mulher com tudo aqui vem cá vem cá tu está mais livre do que nós tu chegou agora aqui irmão esse negócio de chegar agora é tão difícil entender tem crente na igreja trinta, quarenta anos nunca fez nada nunca deu nada em conta da igreja e de repente Deus estava na clubeira na trânsula no terceiro começa a ver aí fala querido pátio primário já foi uma vez que eu ia me apregar saiu a guarda da prisão saiu a guarda da delegacia saiu a guarda irmão nós não temos nada a ver com isso Deus suja quem ele quer e onde segue esta noite eu estou com a palavra de Deus na minha boca onde ninguém me cala aqui Deus se torce aqui para profetizar eu profetizo agora se você não quiser Deus vai tirar você e vai colocar o nome que eu vou lá ah pastor se eu sair da minha organização a organização vai fechar vai não Deus tem o melhor do que você está colocando ah pastor se eu não agar o conjunto o conjunto acaba não acaba Deus tem o melhor do que tu para colocar no teu lugar portanto faça com alegria aquilo que Deus colocou na tua mão para que você não seja trocado no teu lugar Deus está colocando Deus tem o melhor do que tu e isso é bonito sabe por que a organização fecha? porque esta obra não era do pastor não era do pastor não era do pastor é Carlos esta obra do senhor Ele diz, a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram. Amém. 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 saltam o paladinho em cima do Império da ganhada e começam a pregar Quem faz isso? É o Deus do outro, é o todo frazeno O Deus não podia pegar outro, não é pegar o peixeiro como eu Eu não tenho dúvida para o primeiro ninguém ali, pai Você não tem dúvida para o primeiro ninguém ali Ele não sabe o valor de quem está aqui, o que está aqui Mas eu ia para sobreviver O Sonho é o futuro que ele vai escolher Vão para a boa! Vão para a boa! Eu não quero você mais aqui, tu tá mais rico do que nós... A inveja, a inveja é terrível. Não sei de que deixou, meu irmão. Se eu cheguei um irmãozinho de bicicleta com a gente no carro, que se encontrou os cabelos, meu irmão. Aleluia! Se é breve, meu irmão. O irmão estava numa casinha velha, caindo, com cima de material, um dia, irmão, Deus me abençoe aqui todo mundo. Como Deus está me abençando, não se liga. A inveja faz mal pra você mesmo. Mas como envelhece os ossos, amigos, fraquece os ossos. E sabe que não diz, não, eu vou ficar aqui, meu irmão. Se matar você embora, eu não tenho. Vai! Se você tem promessa, a ordem que você tomou, Deus vai que Deus salve. Outra! Deus sabe que eu estou pegando uma profecia aqui nesta hora. Aleluia! Aleluia! a noite, irmão. senão filha, a luz azul, a luz azul e a luz azul e a luz azul. Aдre que a luz azul e a luz azul que você nos ameca a luz azul com os ossosortal e em afeto com os ossos далі não se amecar, não se amecar. mas tem que promessar se não tiver poço vai chover na tua horta entenda esse mistério se não tiver água na terra vai chover na tua horta vai chover na tua imprensa vai chover vai chover vai chover e já que foi quando chegou na zona rural de gerar chegou lá começou e disse olha vamos abrir os poços que abriu meu pai Abraão que os céus já me elegue fechar vamos abrir irmão começa aqui um poço de gol esse poço de tunhado entular a tua esperança jogaram o pé na tua esperança jogaram o pé nos meus sonhos vai limpando teu poço essa noite e aí 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 e dá para ver quem está ansiosa eu sou ajuda a quem não existe bim brate eu sou para ajudar quem não existe diga aí alheia o primeiro posto então limparam o segundo posto quando estrada livre um segundo posto chegando de novo na servos e disseram, é nosso o Senhor diz, vai pra vocês então fica pra vocês e agora está? uma biota irmão, se você decidir na primeira o seu adversário eu vou analisar o que você desversar mas se você não decidir na primeira nem na segunda nem na terceira, eles vão ter que te aplaudir eles vão dizer, se eu terceiro eu tenho que morrer eu pensei que eu não ia cantar mais eu pensei que eu não ia gravar mais eu pensei que eu não ia pegar mais estão custagens estranhadas é, arreglaram eu pensei que ele tá bom só desiste só homem que desiste aleluia e só que falamos aqui o terceiro poço e quando começaram aqui o terceiro poço o segundo poço ele colocou o nome de inimizade o terceiro poço ele colocou o nome da morte que significa arregamento aí eles não ele desistiu irmão quem tem que desistir é aqueles que falam não por si aleluia quem tem que desistir é aqueles que estão dizendo que você não vai conseguir é eles que tem que desistir não você eu não desisto não desista não desista não desista não desista não desista minha própria minha mãe fica eu sei que a luta é grande mas não desista tudo que ele fazia Deus abençoava isso é a minha vida desculpa e de repente Deus começou a abençoar Isaac tudo que ele fazia Deus abençoava a notícia chegou na cidade vai lá a notícia chegou lá na casa de Pedro ei se você não desistir as notícias das bênçãos que Deus vai colocar na tua mão vai chegar um filho dos teus inimigos ele fica dignado Deus vai fazer vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer ela de repente a notícia chegou no palácio de Abimeleque Abimeleque pois não a notícia o homem cresceu mais do que aqui o homem tem mais mais do que nós o homem tá mais lindo do que quando está na cidade sabe o que o Ereque disse aquele que esboçou exato de Gerardo exato de Gerardo agora se é assim é nós temos que ir a conversar com ele fazer uma aliança com ele porque com ele não tem jeito aonde ele for ele vai ter se limar e se você tem conversa aonde você for você vai ser abençoado tua família vai ser abençoada levanta tua mão e o infito vai ser aí o rei de Abimeleque reuniu os seus grandes e fora começar com Isaac olha só escuta vai pra cá quando chegaram lá em Isaac desculpa desculpa o que tiveram a fazer aqui você não expulsou ele lá não mas ele não disse a boa de você ele não disse você está muito bem olha o que ele diz aqui disse Isaac por que ele éstos a mim visto que me rodeias ele expostasse no nosso meio olha o que ele diz isso aí o franador o fofoqueiro o carminhador o viejoso tem que falar assim olha responderam eles temos visto claramente que o Senhor é mentira se você não desistir os viejosos vão ter que dizer que Deus é mentira pelo que dissemos haja agora ajudamento entre nós e te façamos maneiras isso aqui é demais olha que nós não farás mal que nos não farás mal como nós não te faremos não temos teu cabo que dizemos somente o bem e que deixaremos de mim mais agora escuta aqui olha o que ele tem que dizer expulsar Isaac isolar o bebê tapar os poços tomar os poços agora tem que visitar assim olha o que ele diz agora tu és o bendito Senhor não desista porque os inimigos não tem que dizer para você agora é sério que você é bendito do cheiro eu não vou 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 mas olha para cada um peca de uma vez aleluia olha o que ele olha o que ele faz 20 25 anos viajando por esse Brasil e também por outros paris de Deus nos levou por suas licorias porque ela não merecia nem quem está em cagar mas eles encolhem de cima é lindo olha bem para quem está atorado do senhor olha bem o olho dele cara senhor por favor mas pai falou não inveja fala com a mulher assim por favor não desista dica olha por favor para quem está funcionando aqui por favor não desista por maior que seja a dúvida a prova não desista se eu desistirem-se talvez eu deixe uma desistirem-se eu não tenho muita gente olhando para você dizer assim quando eu crescer eu quero ser bom ela quando eu crescer eu quero ser bom e não desistirem-se não desistirem-se não desistirem-se não desistirem-se não desistirem-se não desistirem-se pastor governo eu quero encerrar agora eu estou com vontade de orar mas quero encerrar a mensagem que eu amo Josué você tem a Bíblia irmão Josué capítulo 7 versículo 5 e 6 eu disse Josué capítulo 7 versículo 5 e 6 acharam que os acertos 5 e 6 diz assim que ferindo eles os 30 e 6 perseguiram que eles apórdeles se marim e os devolgaram a descida e o coração do povo se derreteu e se corrompou a água 6 então Josué gastou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a água cabeceira até a tarde os santos de Israel fizeram o mesmo e deitaram com sombra as suas cabeças olha o cara agora encerra a mensagem inteira esse detalhe que o Espírito se apreverá a minha fala que Deus escolheu o Josué e diz serei contigo serei contigo te prosperarei se quiser ser a mente quer dizer não desiste os seus inimigos são fortes mas Deus estou dizendo que eu sou contigo pronto e não você é fraco mas o Deus que está com você é forte não se sabe só as unhas a galera começa a ler se botar ai meu Deus esqueça de mim não senhor a Bíblia fala assim pode não me esquecer de um filho que ainda não é de modo de modo que não se deve dele eu senhor não me esquecer de ti ele cuida a minha chave cuidará também de ti aí Deus falou que aonde José chegasse as caixas seriam o povo de Deus chegaram perto da cidade de Aile 12 mil habitantes apenas aí José mandou espias espiasse atrás ele espiava José não precisam nem você é um povo fraco é 12 mil pessoas manda aí uns 3 mil 4 mil nós vamos lá e destruiu essa gente não precisa de todo o exército esqueceram esqueceram que tinha alguém em pecado não é é um problema não é uma pessoa em pecado ele estraga um grupo ele deixa um grupo novo caramba pregador sobe principalmente se veja em pecado ele está no culto aí é pior irmão é forte que eu vou dizer aqui esta noite mas eu não tenho medo de ver aqui para pegar o que Deus vai eu não restar eu sou naquele tempo irmão que eu agir na igreja que a minha mãe e o pai as pessoas que estavam com pecado escondido sentavam muito com medo dos irmãos da igreja sabe o que Deus levantava as irmãs na roça tão besteiras não sabia escrever Deus levantava o que ela saia correndo cheia do espírito e ela não pensa em pecado você professa você está em pecado e trazendo a frente hoje tem gente cantando em pecado tocando em pecado pregando em pecado dirigindo em pecado e não acontece mais nada mas já está doente Deus já deve levantar o batalhão de homens e mulheres com o direito de pagar o preço pra Deus Deus já terá prosfeitas de verdade prosfeitas de terror quando a minha boca é Deus que salam eu que não perdi a religião eu que fui batizado com 5 anos de idade eu que eu digo pra Deus eu vi tanta coisa pra acontecer nas nossas igrejas que hoje nós não acontece mais irmão igrejas que vaziam que não tinha lâmpada não tinha luz eram lampeão não pariam não sucia com o nariz da gente ficava com o preto no nariz da gente só que tinha pobreza e emoções que nem sabiam eu lendo se inscrever não tinha microfone não tinha som eu dizia assim e mais eu não teve porque era um bêbado Jesus me recuperou eu tô maravilhado com esse Jesus querido pra não ter chão de pancata eu tô maravilhado só que falava com o santo hoje estou falando tanta palavra difícil mas sem o santo eu tenho que viver o povo isso aqui na grão eu vou morar e eu vou morar com o santo levantar todos os meus 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 levantar todos levantar todas as igrejas e eu vou morar nós vamos ver Deus levantar todos o santo e aí o 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 faça como o anjo na casa de ló pega pela mão e diz escapa por tua vida a igreja orando vai dando um grito aqui de oração irmão vai clamando aqui satanás vai ser envergonhado como sempre o 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 levanta a tua mão e faça o momento de adoração vai dando glória onde você estiver aí agora levanta a mão e vai dando glória fecha os olhos vai dando glória cada crente abrir da boca e dando glória eu quero ouvir eu quero ouvir eu quero ouvir crente dando glória Eu quero de crente sendo cheio do Espírito Santo Eu quero ouvir, eu quero ouvir Onde estão os pentecostais Onde estão os cheios do Espírito Santo Vai dando glória Não desista Onde estão os queios do Espírito Santo 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 Bebem as festas vindas Perdoam seus pecados Escrevem seus pontos no livro da Bíblia Senhor, Senhor Ah, batizam com o Espírito Santo e com o fundo Oh, Renato Alcançam de língua Sim, pra os sonhos espirituais daqueles pentecostais Qualquer pessoa, meu Deus, que estiver com uma enfermidade incurável, agora arranca. Qualquer pessoa doente, agora arranca essa enfermidade. Arranca esse mal aqui agora. Em nome de Jesus, toda a enfermidade, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a angústia, sai das suas vidas. Em nome de Jesus. Olhem para cá agora, por favor. Se quem estiver ao seu lado, for um parente seu, dê um abraço nele e nela. Se não for, o irmão abraça o irmão. A irmã abraça a irmã e no banco também. E diga, hoje foi a nossa noite. Diga, diga, abraça quem está ao seu lado e diga, hoje foi a nossa noite. Abraça e vai dando glória. Abraça e vai dando glória. Abraça e vai glorificando, vai glorificando. Já tem gente sendo alovado aqui. Já tem gente chorando. Isso, isso. Abraça a esposa e diga, perdemos a primeira, mas a segunda não. Perdemos a terceira, mas a quarta não. Não desista. Não desista. Não desista. Vai adorando. Vai glorificando. Vai exaltando. Vai adorando. Eu já nem sou a cidade da Para, aqui do Rio Grande do Sul.